Muito bem gente, aqui do meu lado o Gleidson Boaz de 27 anos, segundo ele faz parte do PCM aqui no Maranhão e foi autuado por tentativa de latrocínio. Gleidson, há quanto tempo no mundo da criminalidade? Desde os 12 anos. Desde os 12 anos de idade. Faz parte do PCM há quanto tempo? Muito tempo. É verdade que você já matou 16 pessoas, cara? Rapaz, isso daí... posso dizer que sim, nem posso dizer que não. Eu só sei que eu tenho guerra com esses caboclo, tá entendendo? Com quem? Com o bonde dos 40. Matou por quê, Gleidson? Porque esses bichos aí é o que eles me fizeram aí. Pode mostrar aqui, Moraes. O que foi aqui, Gleidson? Só que foi 16 tiros que eles me deram. 16 tiros? 16 tiros, dá canela pra cabeça, só na cabeça eu levei 3. Mas por que essa guerra, cara? Porque, tipo assim... Esses bichos aí, eles não querem considerar ninguém, tá entendendo? Quer tá matando família do cara. Então é um bagulho que não procede no mundo do crime, tá entendendo? Rapaz, se eles estivessem em pé 100 vezes, 100 vezes eles iam morrer. Porque se eles me encontrassem 100 vezes, 100 vezes eles iam me matar também, tá entendendo? PCM de coração aí fechado até o fim. Só vou parar de ser no dia que eu morrer. Por que que tu é conhecido como... Cabo de Aço. Cabo de Aço, sô. É o diabo, é? Cabo de Abo. Cabo de Abo? Por que que te deram esse apelido, cara? Rapaz, que o diabo não me quis no inferno. É mesmo, velho? É. Quem te deu esse apelido? Ele falou pra mim, rapaz, que já tem um diabo, dois diabos no inferno não dá certo. Sobe lá pra cima e manda as almas de lá pra mim. Descei dois anos parapréstico no hospital, só tenho um lado dos órgãos, só tenho meus órgãos do lado direito. É mesmo, cara? Trabalhava de boa, tá entendendo? Trabalhava... Só usuário de drogas? Não, só uso maconha, tá entendendo? Trabalhava de boa isso. Tu acha que a maconha te influencia a fazer esse tipo de coisa? Maconha não influencia ninguém fazer nada, entendeu? Porque maconha não é droga, maconha é uma erva medicinal, sô. Quem disse que maconha influencia a fazer alguma coisa é ser vergonha, entendeu? Porque o cara tem que estar ciente das coisas que ele faz. Tudo que tu faz, tu é ciente de todos os crimes que tu já cometeu? Tu faz com... Por que que tu faz, cara? Porque gosta, por quê? Não é porque eu gosto não, sô. É porque é a lei da sobrevivência, sobrevive o mais forte. É a lei da selva. Se eu mostrar pra eles, eles vão me matar. Aí se for pra tu morrer, tu mata primeiro, né? Não, ao invés de a minha mãe chorar, a mãe dele vão chorar primeiro. É de fato, o Gleidson Boaz, esse é o nome dele, conhecido como Cabo Diabo. Aí nós perguntamos pra ele aqui, por que do apelido Cabo Diabo? Porque ele disse que o diabo não quis recebê-lo no inferno. Já recebeu aqui, já matou 16 pessoas, segundo ele. Nós estamos ainda levantando esses dados pra saber se realmente isso confirma. Ele foi preso agora por tentativa de latrocínio, lá em Vargem Grande. Segundo ele, tem vários projéteis no corpo. Já levou vários tiros, já teve várias intrigas. Ele se declara do PCM, rivais da outra facção criminosa, bonde dos 40. Existe uma rivalidade aí que não tem fim. Uma rivalidade que ele mesmo declarou que, após ele cumprir o seu período de prisão, ainda vai sair pra ir atrás da pessoa que ele veio matar em Vargem Grande. Chegou aqui botando banca na polícia, não sei o quê. Enfim, é um cidadão que solto, quem vai pagar é a nossa sociedade. Enfim, é um cidadão que solto, quem vai pagar é a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado.